O tráfego vai sair da sua frente, quando você estiver fluindo com o Espírito Santo. Ninguém pode se meter com você quando você flui com o Espírito Santo. Abra em Lucas 24, 49. Continue fluindo no poder do Espírito Santo. O que eu disse? Continue fluindo no poder do Espírito Santo. Ou Word of Life, ou LTMA, ou parceiros. Continue fluindo no poder do Espírito Santo. Você tem o direito divino de fluir num poder sobrenatural que vem do Espírito Santo. Que nada é natural, nada que é demoníaco, nada que é mundano, nada pode te impedir. À medida que você flui no poder do Espírito Santo, você não pode impedir um homem e uma mulher. Olha para Lucas 24, 49. E veja. Eu envio a promessa do meu Pai sobre vocês. Espere na cidade de Jerusalém. Até. 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 Que você seja revestido com o poder do alto. Eu decreto cada pessoa debaixo do som na minha voz. Está sendo revestida com mais poder do alto. Porque a palavra de Deus vai para Atos 1,8. Atos 1,8. Atos 1,8. Continue fluindo no poder do Espírito Santo. O tráfego vai sair da sua frente. Quando você flui no Espírito Santo. Ninguém vai querer se meter com você quando você flui no Espírito Santo. Eles sabem que eles estão tentando diminuir a igreja. Fazer a igreja parecer pequena. Surgindo com os comitês. Todas essas coisas. Clichês. Essas coisas. Falas. Sabes. Mas quando o Espírito Santo aparece. Eles vão saber. Eles vão. Eles sabem que é uma igreja do Espírito Santo. Eles sabem que você é uma mulher do Espírito Santo. Eles sabem que você é um homem do Espírito Santo. Veja Atos 1,8. Mas você receberá poder. Depois que o Espírito Santo vier sobre você. E vocês serão testemunhos de mim. Tanto em Jerusalém. Quanto em Judeia. E Samaria. E todas as partes da terra. Em outras palavras. Nada pode parar o teu poder testemunhador do Espírito Santo dentro de você. Não importa quão difícil possa parecer. Como as coisas estejam parecendo. O que está afundando. O que está subindo. O que está falhando. Você ainda tem poder. Sim. O Espírito Santo. É um poder. Que está acima de eletricidade. Sim. Sim. Aí você vai para Pentecoste. Você vai para Atos 1,40. Anota aí. E você vai ter. O que vai ter a língua. Você vai ter a ministração. Você vai ter a fala da língua. No Espírito Santo. Atos 2. De 1 a 4. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Você vai ter o vento soprando você. E o fogo queimando ao seu redor. Isso é Atos 1,4. Sim. E você vai ter a fala. O vento soprando. O vento atrás de mim. O vento me empurrando para passar por esse tráfego. Esse tráfego demoníaco. Esse tráfego mundano. Esse tráfego feito por homens. Esse. Veja. Você tem que. Você não pode ter uma mente. Você tem que ter isso no Espírito. Não só na sua mente. No seu Espírito. Amém. Amém, Leroy. Amém. 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 Tchau, tchau.